A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista Dois Adolescentes. Já estamos na lição de número 7, que traz por título. O amor é doador. Se prepare aí, pois aqui o alimento é forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui, não me conhece? Eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Daqui do estado da Bahia, sou filiado a CADEB e também seja ADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal, você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana, nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento da sua palavra. Lembrando que toda quinta-feira, às 9 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo completo, Dois Adolescentes. Videoaula com dinâmica. Na mesma quinta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, este é o nosso vídeo de dinâmica separado. Lembrando ainda, sempre com uma semana de antecedência. Ou seja, se domingo você vai ensinar a lição de número 7, na quinta-feira esteu a lição de número 8. Pois a lição de número 7 está em nosso canal desde a semana passada. Para você ver, estou gravando essa dinâmica no dia 25 de outubro. E você está assistindo o quanto? Deixa aqui nos comentários. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte da nossa família. Mas agora, sem memória nenhuma, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 7, Dois Adolescentes, que traz por título, O Amor é Doador. Veja só, nesta lição vai estar abordando a cerca de ofertas e dízimos. E eu estava fazendo uma pesquisa e achei no Velho Testamento cerca de 12 ofertas que o povo de Israel estava sempre ofertando a Deus, apresentando a Deus. É isso aí, 12 ofertas no Antigo Testamento. Se você procurar, pode achar até mais, tá bom? Mas vou estar destacando para vocês as 12 ofertas existentes no Antigo Testamento. Essa atividade ou essa dinâmica, você pode fazer de várias maneiras. Depende do seu tempo e da sua organização. Por exemplo, você pode montar um cartaz bonito organizado, melhor do que o meu, pois os meus cartazes são o sangue de Jesus. Mas não pode dar risada dos cartazes do pastor Giovanni não, viu? Estou de olho. Veja só, aqui eu fiz o seguinte, coloquei, olha, as ofertas do Antigo Testamento, tá ok? São 12 ofertas. É interessante, preste atenção, é interessante você colocar em um papel maior, tá ok? Pode ser uma cartolina, por quê? Você vai estar colocando o nome da oferta aqui e após isso o aluno vai vir e colar a referência bíblica, tá ok? Por exemplo, existe a oferta chamada oferta queimada, já ouviu falar, sabe o que significa, sabe onde tem referência? Calma, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês. Oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta Nazareu, oferta da purificação, oferta de consagração, oferta de premissas, ofertas voluntárias, oferta de holocausto, oferta de reconciliação. São cerca de 12 ofertas. Tenho dito, coloque no papel maior, tá bom? Aqui é somente um modelo para que vocês possam, assim, utilizar, beleza? Agora, pastor, como é que o senhor vai fazer essa dinâmica? Preste atenção. Aliás, antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que quer dizer ser membro do canal é ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista Dois Adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo! Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo do WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificados, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 9 8141 85 44 Pastor Giovanni Santos Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, todos os nossos materiais nós estamos enviando para os membros, mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Aí você pergunta, mas pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, estou deixando aqui meu WhatsApp, para que você possa entrar em contato comigo. Se quiser também, na descrição desse vídeo tem um link, para que você possa entrar no nosso grupo de informações, e assim se tornar membro e ter direito a todos os nossos materiais, porque aqui é bênção pura sem mistura. Então, veja só, você vai estar levando para a sua turma um cartaz com as 12 ofertas do Antigo Testamento. Você também vai precisar levar alguns pedacinhos de papel, tiras, tá ok? Ou pode ser até em post-it. Você vai estar colocando aqui a referência e o que significa. É assim, por exemplo, né? Oferta queimada. O que significa oferta queimada? Se você quiser também, aproveita a oportunidade. Peguem agora uma caneta que eu vou passar para vocês. O que significa cada tipo de oferta e onde está a referência. Porque você vai pegar essas informações e vai colocar aqui, ó, no pedacinho de papel e vai levar para os seus alunos, tá bom? Vou passar para vocês os tipos de ofertas e o que significa cada uma delas e aonde tem as referências, tá bom? Por exemplo, ofertas queimadas. Uma oferta completamente queimada como símbolo de dedicação total. Você pode ver isso em Levíticos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 17. Veja o melhor versículo e coloca na tira. Excelente. Agora, segunda oferta. Oferta de manjares. Uma oferta de grãos e azeite como um ato de gratidão. Referência Levítico, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 16. Veja o melhor versículo e coloca na tira do papel, tá bom? Terceira oferta. Oferta pacífica. Uma oferta de carne compartilhada entre Deus e os sacerdotes e ofertante, simbolizando comunhão e paz. Referência Levítico, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 17. Oferta pelo pecado. Oferecida para expiação dos pecados cometidos sem intenção. Levíticos, capítulo 4, do versículo 1 ao 35. Oferta pela culpa. Oferecida pela expiação de pecados graves, incluindo a restituição. Está em Levíticos, capítulo 5, versículo 14. Logo após os 6 e os 7. Observe também oferta de Nazireu. Uma oferta especial, feita por aqueles que fazem um voto de Nazireu. Referência, números, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 21. Oferta de purificação. Oferta feita por aqueles que foram curados da lepra com ritual de purificação. Levítico, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 32. Oferta de consagração. Oferta feita para consagrar os sacerdotes ao serviço divino. Referência, êxodo, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 37. Dando continuidade. Está anotando tudo aí, por gentileza. Anote o que significa. E anote também a referência. Ah, lembrando, se você quiser essa dinâmica digitada com todas as referências, juntamente também com a explicação desta aula, basta você acessar o nosso blog. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer e você clica no menu Adolescentes. Lá você terá acesso a essa dinâmica digitada e também explicação por escrito, tá bom? Tudo isso para facilitar a sua vida. Vamos dar a quantidade aqui ainda. Quero saber o seguinte. Está conseguindo anotar tudo, pegando as referências? Ah, lembrando, se você quiser essa dinâmica digitada, e também uma explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso blog. Coloca, por gentileza, aí no Google, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso blog vai aparecer. Você clica no menu Adolescentes. Lá você terá acesso a essa dinâmica digitada e também uma explicação por escrito, totalmente gratuito, tá bom? Só peço para você deixar um comentário. Tudo isso você estará me ajudando, tá bom? Dando seguimento agora. Existia também a oferta das primícias. Observe. As primícias dos campos, dos rebanhos, eram oferecidos como reconhecimento da providência de Deus. Deuteronômio, capítulo 26, do versículo 1 ao versículo 11. Existia também a oferta de livre vontade, ou oferta voluntária. Além das ofertas prescritas, as pessoas podiam oferecer voluntariamente, com uma expressão de gratidão ou adoração. Êxodo, capítulo 35, versículo 29. Existia também a oferta de holocausto contínuo. Uma oferta regular, realizada todas as manhãs e tardes, como sacrifício contínuo a Deus. Referência. Êxodo, capítulo 29, versículo 38 ao 42. E, por fim, oferta da reconciliação. Oferecida quando alguém suspeitava que havia pecado, mas não tinha certeza. Era o meio de buscar a reconciliação com Deus. Levítico, capítulo 5, versículo de número 6 ao versículo de número 7. Meu Deus do céu! Era tanta oferta, tanta oferta, tanta oferta, que só sangue de Jesus. Mas quero saber o seguinte. Você já entendeu o que é que você vai fazer? Preste atenção aqui agora, como realizar essa dinâmica. Na verdade, tem várias maneiras que você pode organizar, tá bom? Vou te mostrar a primeira delas. Você vai levar o cartaz, semelhante a esse, com todas as ofertas descritas, tá ok? Deixando sempre espaço. Deixando sempre espaço. Você vai estar colocando as referências e o que significa em pedacinho de papel e você vai distribuir para os seus alunos. Cada aluno vai precisar pegar a referência, cada aluno vai precisar pegar uma tira, para que possa fazer a leitura e trazer uma pequena explicação de como funcionava aquela oferta, tá ok? Logo após isso, cada aluno vem e cola aqui. Oferta queimada, a referência aqui. Oferta de manjares, coloca a referência aqui. Pois assim, no final, você terá um cartaz sensacional com os 12 tipos de ofertas do Antigo Testamento com a sua referência bíblica. Vai trazer conhecimento para os seus alunos, viu? É benção pura sem mistura, irmãos. É tempo de colocar os nossos alunos para ler a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus que liberta o homem. E os adolescentes precisam adquirir conhecimento, tá bom? Veja só, se você não quiser fazer o cartaz, tá bem? Você pode não fazer o cartaz, faz o seguinte. Só faça a distribuição dos seus alunos, a referência e o texto bíblico, para que eles possam fazer a leitura e também a explicação, tá ok? Então tem várias formas que você pode utilizar essa atividade. Mas eu acho interessante passar para os seus alunos todos os tipos de oferta com referência para que eles possam ler na Bíblia Sagrada. Porque nós precisamos de conhecimento. Mas a pergunta a você é o seguinte. Você gostou dessa dinâmica? Entendeu? Ficou em dúvida? Vai querer a referência? Já sabe, é só acessar o nosso blog, tá bom? E se quiser receber essa dinâmica totalmente digitada, é só você se tornar membro do nosso canal que nós enviamos diretamente no seu WhatsApp, tá bom? Por isso, Deus te abençoe cada vez mais e venha ser membro. Se inscreva no canal, porque aqui é benção pura. Deus te abençoe e até a próxima dinâmica. Bom, meus irmãos, tudo bem? Vou estar mostrando aqui agora como baixar o nosso aplicativo, tá bom? Você vai clicar no link. Vai esperar um pouquinho. Você vai clicar em instalar. Depois vai aqui nos três tacinhos, tá bom? Que tá aqui, ó. Nos três tacinhos, como está mandando. Adicionar a tela principal, tá vendo? Adicionar a tela principal. Adicionar. Pronto. É só eu esperar aqui agora que vai estar acontecendo o processo. Daqui a pouco eu vou informar que foi baixado o aplicativo. Só aguardar. Você tá vendo aí, ó? Verificando. Só aguardar aí, ó. Apenho instalado. Tá vendo? E é só. Você botar abrir ou você pode sair daqui. E ele vai estar aqui. Tá vendo o aplicativo? Você clicou no aplicativo. Você terá acesso a várias informações. Ó, o meu curso. Os vídeos de adultos com a dinâmica. Dos jovens com a dinâmica. Juvenis, adolescentes, pré-adolescentes. O blog diretamente aqui, olha. O blog. Clicou. Ó o menu. Tá vendo o menu? E aqui tem tudo, ó. Aceitou. E aqui tem todo o material. Tá vendo? Se você quiser o menu aqui, ó. Clicou aqui, ó. De adultos. E assim sucessivamente. Olha. Aceitar tudo aqui, ó. Todos os materiais. Clicou. Você vai ter acesso aos materiais. Tá bom? Aqui você tem o nosso Instagram. Cursos. Aí tá o nosso grupo de informações. Ser membro. Camisas. Tudo isso. A parte de novo que Deus abençoe a todos.